Na primeira leitura da missa de hoje, da Carta de São João, o apóstolo nos indica alguns critérios para discernir aquilo que é conforme a vontade de Deus, quando nós precisamos tomar decisões. Isto vale para decisões complexas e importantes, mas também para aquelas mais simples do dia a dia. Na medida em que nos exercitamos a fazer a vontade de Deus nas pequenas coisas, seremos capazes de fazê-lo também nas grandes. Primeiro critério seria que nós nos deixemos iluminar pelos dez mandamentos. Essa decisão leva em conta o amor a Deus acima de tudo, o respeito à família, o respeito dos direitos do próximo, a regra de ouro, que é não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim, ou até mesmo ir mais além, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Um outro critério muito importante é deixar-se iluminar pelo credo, pela síntese da nossa fé, pela doutrina da igreja, no campo da fé, da moral. Quantas decisões hoje a gente tem que tomar no campo da vida, da bioética? E é importante também como cristãos, como católicos, buscarmos conhecer a doutrina da igreja a esse respeito, também no campo da doutrina social da igreja. Também hoje um campo onde nós estamos sempre muito presentes é o campo das redes sociais. E há uma sabedoria já antiga que o filósofo grego Sócrates tinha, que pode nos ajudar hoje num mundo marcado por tanta maledicência, por falsas notícias, as chamadas fake news. Nós podemos aprender alguma coisa com ele. E antes de postar coisas nas redes sociais ou falar de alguém, examinar aquilo que ele diz. Um dia alguém veio visitar o grande filósofo Sócrates e disse Você sabe o que acabei de ouvir sobre o seu amigo? Só um momento, respondeu Sócrates. Antes de me dizer, eu gostaria de lhe fazer um teste. O teste das três peneiras. O amigo, as três peneiras? Mas sim, continuou Sócrates. Antes de contar qualquer coisa sobre os outros, é bom tomar o tempo necessário para filtrar o que você gostaria de dizer. Eu chamo de teste das três peneiras. A primeira peneira é a verdade. Você já testou se o que você vai me dizer é verdade? Não. Eu só ouvi falar sobre isso. Isso é bom. Portanto, você não sabe se isso é verdade. Vamos continuar com a segunda peneira. A da bondade. O que você quer me dizer sobre o meu amigo? É algo bom? Ah, não. Pelo contrário. Então, continuou Sócrates. Você quer me contar coisas ruins sobre ele e não está nem mesmo certo de que sejam verdadeiras. Talvez você ainda possa passar no teste. Resta a terceira peneira. A da utilidade. É útil para mim saber o que este amigo teria feito comigo? Não, realmente. Então, meus irmãos, também nós podemos fazer o teste das três peneiras. No evangelho de hoje, do capítulo 4 de São Mateus, Jesus decide morar em Cafarnaum, que se torna a base a partir da qual ele desenvolveria a sua missão de anunciar a boa nova do reino. Dentre os critérios por ele utilizados para tomar essa decisão estavam onde mais necessitam desse anúncio? Onde eu posso fazer o maior bem a mais pessoas? Para vocês verem quantos critérios importantes nós podemos levar em conta ao tomar as decisões mais simples e as mais importantes da nossa vida. Que a sabedoria humana, a sabedoria filosófica, a sabedoria do evangelho, da palavra de Deus, nos ajudem a buscar sempre fazer o melhor, a buscar sempre fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.